Em Gênesis capítulo 5, e vamos ver o que é que Deus fala a respeito da descendência do homem, do ser humano, do filho que ele coloca aqui na terra. Este é o capítulo 5 de Gênesis, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o criou. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. A opinião mundial se divide, meus amigos e meus irmãos, sobre os avanços científicos até a classe científica, desde a Revolução de Mendel. Nós percebemos que essa década foi de avanços tremendos. E é claro que é um momento extremamente delicado. Desde a Revolução provocada pelos estudos de Mendel, nos chamados pareamentos de Gênesis, e hoje ouvindo falar em clonagem, é hora para nós revermos agora os conceitos divinos sobre o assunto, porque não tem mais volta. Ainda que o assunto é tão polêmico e a coisa é tão momentânea, que até, e tem provocado tamanhas mudanças e avanços, que até a centenária legislação norte-americana está tendo que passar por uma mudança para adequar o assunto, com relação a este problema, o perigo das clonagens de pessoas. Há uma grande apreensão sobre o assunto, meus irmãos. Então, nós podemos trazer aqui a nossa consciência cristã, a nossa consciência como seres divinos. Nós não fomos, não somos fruto da evolução como alguns querem pregar. Nós somos filhos de Deus. E é preciso que cada um tenha esta base, este conceito, esta convicção e esta certeza. Tudo parte deste princípio. Mas, infelizmente, alguns pseudos intelectuais de meia tigela querem dizer que o homem é fruto da evolução do macaco ou coisa semelhante. Quero aqui fazer algumas afirmações embasadas no que estou lendo aqui esta noite. Primeiro, nós, a descendência, aqui está falando, este é o livro da descendência de Adão, das gerações de Adão. Pergunto a vocês, somos ou não somos descendência de Adão? Somos? Amém? Você é meu irmão. Eu sou teu irmão. A violência vivida nesta sociedade, quando até crianças são assassinadas, porque alguns policiais já não sabem mais que soluções encontrar. Quando constituições modernas não conseguem resolver, o agravamento dos problemas da violência no mundo, sem terras, injustiças sociais, problemas, falta de emprego, alimento, enfim, todos esses problemas que nós já convivemos com eles e sabemos de cor e salteado. É hora de nós pararmos para nos questionarmos. Será que esta sociedade está tendo a noção, o conceito, a convicção de que somos irmãos, de que somos descendência de Adão? Aqui, neste versículo que eu leio esta noite, que os irmãos me acompanharam, prova que nós somos, primeiro, descendência de Adão, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós, a descendência de Adão, é criada à imagem e semelhança de Deus. O capítulo 5 de Gênesis, que nós lemos, o versículo 1 e o versículo 2, nós podemos fazer um paralelo comparando com Gênesis 1, 27. E criou Deus, o homem, a sua imagem, e ele repete, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Meus amigos, tem gente que já não tem mais esta convicção. Basta o indivíduo estudar um pouquinho mais e ele faz afirmativas, não sei se quer mexer com os outros, e ele se sente já um semideus, arrogante, soberbo, e começa a dizer que Deus não existe, que Deus não é real, e que não há necessidade de buscar a Deus. E nós percebemos pela Bíblia, a constituição que Deus nos deixa, que os filhos são a imagem e semelhança do Pai. E que o capítulo 5 mostra, então, que os descendentes de Adão são imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos, se a descendência de Adão é a imagem e semelhança de Deus, tem que ter reflexos de Deus, reflexos do caráter de Deus, reflexos do desenvolvimento de Deus. Se devíamos ser semelhantes, então alguma coisa se deteriorou. Quando o ser humano mata o ser humano, quando mães jogam crianças pelos esgotos, como aconteceu há alguns anos aqui em Colombo, para não sofrer a concorrência do ciúme. O ciúme era tanto que quando a criança nasceu, o marido começou a olhar mais para a criança, quer dizer, natural que isso aconteça, a mulher com ciúme joga a criança na fossa cética, fato ocorrido aqui ao lado. Domingo, no sábado para domingo, alguns jovens aqui da nossa igreja, Congregação da Assembleia de Deus, na Vila Conquista, aqui chamado no conjunto Sabará 2, é isso? Dois jovens que gostavam de passar a noite orando e jejuando, estavam ali, eles tinham mania de ir naquele monte, um pouquinho ali para sempre, na Vila Conquista, um pouco mais ali no alto, onde tem aqueles matos ali, e eles eram acostumados a ir orar, vários grupos vindo lá, dizendo, vamos orar no monte, e estava incomodando algumas pessoas ali, pois na segunda-feira foram descobertos cravados de balas, porque simplesmente estavam fazendo ruído e orando de madrugada, descobertos com a Bíblia na mão, não eram bandidos, não eram pistoleiros, não eram traficantes, eram membros da nossa mocidade aqui, se os irmãos não estavam sabendo, fiquem sabendo que são crentes da nossa igreja. Tamanha violência nas favelas do rio, verdadeiros extermínios de irmãos, membros da igreja, o medo é tamanho naquela região, que as pessoas não sabem mais o que fazer. Até onde chegou este ser, a descendência de Adão? A imagem e semelhança de Deus, até onde chegou? Eu fico imaginando como Deus está encarando esta terra, olhando para o ser humano, e eu não sei como Deus consegue encarar isso, porque por muito menos Ele mandou destruir duas cidades, como as de Sodoma e Gomorra, eu fico imaginando até quando Deus vai suportar este cheiro fétido do inferno, este hálito, este odor nausebundo, que se exala desta terra. Eu creio que Deus já não está mais suportando, Ele vai mandar arrasar esta terra, mas ainda há tempo, nesta noite, Deus está falando, convocando homens e mulheres que queiram se aproximar dEle para realizarem a obra de Deus, porque somos imagem e semelhança dEle. A raça humana provém de Deus, nós somos parte de uma criação especial, porque infelizmente, algumas pessoas estão nos comparando a macacos, a animais. Em Gênesis 5, verso 3, diz aqui que os filhos são conforme a sua imagem e a sua semelhança. Meus amigos, Deus não nos fez imagem e semelhança de animais, porque algumas pessoas, na chamada teoria da evolução, estão dizendo que nós viemos, deveríamos ser oriundos de seres com quatro patas, com chifres ou outras coisas mais, como animais do campo. Mas a Bíblia nos mostra que nós fomos criados iguais a Adão e Eva. E aí você deve estar dizendo, mas pastor Takayama, você está equivocado, você está indo contrário à ciência, porque a ciência diz que o homem veio da evolução dos seres humanos. Isso são os homens que dizem, mas a minha Bíblia, que foi Deus quem a escreveu e a constituiu disso, que nós somos imagem e semelhança dele. Se você quiser ser filho de animais, o problema é seu. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Quantos creem assim? Vamos glorificar a Deus. Aleluia. O homem, segundo alguns, é fruto da evolução, e veio dos animais, e veio chegando nessa chamada, essa escala, de diferentes animais que antecederam o ser humano, como estamos acostumados de ouvir com a teoria da evolução. Eu me lembro, eu me lembro alguns, quando ainda era adolescente, estava voltando da universidade, e parei num culto ao ar livre, assim, na praça, não, é a praça do Patriarca. Fica bem no fim, de um dos lados do viaduto do Chá, o famoso viaduto do Chá. É no começo ali da rua direita, onde tem aqueles elevadores que descem para baixo, a parte baixa do viaduto. E, voltando, era em torno do meio-dia, voltando para casa, da universidade, aí, deparei com aquela cena comum, que hoje já não é mais tão comum, um irmãozinho, membro da igreja do Braz, eu não me lembro, acho que hoje já deve ter partido para a eternidade, já era de uma meia-idade, fazendo um culto lá, sozinho, cavaquinho na mão, tocava, o homem era um verdadeiro culto ambulante, só faltava tirar o feta para completar a bênção. Mas, estava lá cantando, parava de cantar, pregava, e eu fiquei ali, uma roda, normalmente, se forma em torno de uma pessoa assim, e o povo ouvindo. Mas, como era meio de hora de almoço, creio que alguns, alguns, alguns empresários, alguns homens que trabalham com gravata, paletona, os escritórios desceram, e passaram por ali, e começaram a zombar do nosso irmãozinho. E ele começava a cantar, o pessoal começava a fazer chacota dele, zombar dele, e eu do lado ali, comecei, já era crente, graças a Deus, comecei a me enfesar, e eu sou meio enfesado. E a coisa foi vindo, meu nariz foi crescendo, meu olho foi apertando, e eu comecei, e o irmão lá, cantando, e eu ali, quietinho, parado, aí, comecei a ficar envergonhado de mim mesmo. Você sabe que até ali, não era pregador, não era nada, meus irmãos, mas eu acho que ali, Deus me sacudiu, para começar ali, a minha vida como pregador do evangelho. Aí, eu, se não era pregador, muito menos seria um apologista, não é? Mas, estava lá, um irmãozinho simples, um linguajar, de sofrível para baixo, e, um português, todo distorcido, mas, estava ele pregando, Jesus é bom, Jesus salve, piriri, e, lá no meio, a zombaria começou a aumentar, porque vocês sabem, entre ficar com uma pessoa simples, que talvez, é, estava com a gravata, mas a camisa já estava precisando de uma lavagenzinha, toda arremendada, aquele irmãozinho pregando, os intelectuais chegaram ali, imagino que fossem, advogados, doutores, quem sabe, e, aí começaram a cutucar o outro, ô, pregador, se você acha que Deus é bom, e ele existe, rapaz, você tem que provar a existência dele, aí eu provo, porque ele caiu aqui no meu coração, e o homem se saía bem, mas eu estava lá, e, e o nariz foi inchando mais, imagina, já é chato, imagina, aí o nariz, e o olho foi apertando, e aquele homem, falando de Deus, e os outros zombando, e a zombaria aumentou, porque, é evidente, que as pessoas, têm tendência de ficar, ao lado, quando nada, intelectualmente, com aqueles, que pelo menos, dão uma aparência, de que são melhores preparados, e a coisa foi indo, chegou no momento, que o irmão, começou já a ficar em dificuldade, porque aí a zombaria, o povo dizia, prova, 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 para a existência de Deus, aí eu, falei, é hoje, eu que tenho, por natureza, sou por natureza tímido, já é a formação, do filho de japonês, que pago, para não falar, mas naquele momento, eu não aguentei, meus irmãos, foi, foi, como é que a gente chama, eu comecei, foi o dia da minha, debutação, como é que é, foi o dia que eu comecei, como pregador, eu dei um pulo, lá no canto, abri, a roda aumentou mesmo, o povo estava tudo ali, zombando, irmãozinho, e ele já estava, meio assim, mas Jesus é o salvador, e aí, eu pensei, é hora de invadir, esse negócio aqui, é hora de dizer, para o irmãozinho, que ele não está sozinho, que tem pelo menos, mais um ali, que não mudaria, muita coisa, mas eu saí de lá, e dei um pulo ali, aí, esse homem, que está pregando aqui, está certo, irmãos, naquela hora, deu um arrependimento, falei, o que é que eu estou fazendo aqui, devia ter ido embora, há muito tempo, mas aí, eu já estava ali, o povo olhou para mim, e, aí, deu um silênciozinho, assim, de surpresa, o impacto, da chamada maluquice, não é, e eles olharam, o povo olhou, o homem olhou para mim, a minha pasta, tinha o emblema da universidade, o homem olhou para mim, e deu aquela risada, meio assim, eu nunca vi japonês bobo, esse é o primeiro, aí, eu falei, o senhor está me chamando de bobo, por quê? aí, ele disse, rapaz, você está defendendo esse homem, eu falei, eu estou defendendo, não só ele, como defendo a palavra de Deus, peraí, o senhor está dizendo que, é, sim senhor, estou dizendo que eu também sou um crente em Cristo Jesus, irmãos, deve ter sido a maior surpresa deles, que, japonês, não, naquele tempo, pelo menos, quase não tinha nenhum, ou talvez nenhum, e ainda, um, eu creio que eu estava observando, que eu estava com, o material da universidade no braço, ele disse, eu nunca vi um japonês bobo, esse é o primeiro, japonês, você vai me provar, então, já que esse homem que está aí, não consegue provar, vai me provar pela argumentação, como é que você prova que, o homem veio de Deus, rapaz, o homem veio de macaco, rapaz, você deixa de ser bobo, quando, você mesmo está estudando na universidade, que, o homem é fruto da evolução, e você vê que essa besteira, você já pegou Deus? Como é que você sabe que Deus, já palpou Deus, pegou nele, abraçou ele, cumprimentou ele, como é que você prova a existência de Deus? Aí, o povo, o coro, ficou do lado do homem, prova, 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 falei, Jesus amado, é hoje ou nunca mais, aí, eu olhei para ele, olha, eu vou lhe responder, novo silêncio, disse, eu vou lhe responder, eu vou lhe responder, com uma pergunta, de onde é que o senhor veio? como é que o senhor se originou? Ele disse, eu, dos meus pais, eu disse, muito bem, de onde vieram seus pais? E o silêncio se fez mesmo ali, nunca vi o pessoal tão, uma plateia tão educada, entre aspas, como aquela, e, de onde é que o senhor veio? Dos meus pais, de onde vieram seus pais? Dos meus avós, De onde vieram seus avós? Dos bisavós. De onde vieram os bisavós? Dos trisavós. De onde vieram os trisavós? Dos tataravós. Ele já estava querendo zombar de mim, não é? De onde vieram os tataravós? Dos tatatatatataravós. Muito bem, de onde vieram os tatatatatatataravós? você quer saber a origem dos meus antepassados eu disse exatamente de onde vieram eles você não sabe, você estudou, não está sabendo vieram da evolução de outros seres do homo sapiens de onde veio o homo sapiens é o homem que era meio homem, meio animal quando começou o chamado erectus como é que é? o homem erectus o que conseguiu sair das quatro patas e começou a ficar jamais em pé mais ou menos como quem diz veio da descendência do macaco eu disse, quer dizer que o homem veio do homo sapiens muito bem de onde veio os homo sapiens? já que vamos partir que a tua argumentação esteja certa de onde veio os homo sapiens? dos macacos de onde vieram os macacos? dos outros animais vertebrados de onde vieram os outros animais vertebrados? dos invertebrados e aí ele foi retrocedendo na escala dos filhos quem estuda zoologia sabe disso desde o protozoário, platelmente, asquialmente esponja e aí veio aquela escala toda quer dizer, pela teoria dos homens o homem já foi cavalo, foi macaco já foi cachorro já foi vem descendo aí já foi aranha já foi barata já foi lombriga já foi e vem descendo na escala é verdade vocês pensam que é isso que estou ensinando para os teus filhos na escola e se tem alguém universitário sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui é a teoria de Darwin melhorada por talhar de chardin mas é essa a escala eu disse, de onde veio os... aí ele desceu até o ser mais simples chamado o ser unicelular que mais comumente vocês chamam de por exemplo, ameba é um protozoário ele se veio do protozoário eu disse, de onde veio o protozoário o ser unicelular, ameba o ser mais simples existente já que o homem veio da... vocês fiquem sabendo que o homem já foi uma ameba perante eles eu disse, de onde veio essa ameba, esse protozoário ele veio... vocês sabem, no passado havia muitas modificações da natureza e quando a terra que não tinha nada deu clima com amônia, oxigênio, nitrogênio aí ele disse, deu um choque elétrico naquele tempo e apareceu o protozoário eu disse, ah, muito bem de onde apareceu os elementos químicos os raios, a terra e tudo que existe aqui é, veio do deslocamento de outras estrelas eu disse, de onde vieram as outras estrelas das galáxias de onde vieram as galáxias de onde vem isso tudo você consegue adiar mas não consegue negar que tudo isso tem origem num criador que você chame como quiser eu chamo de Deus é o soberano criador dos céus e da terra na mesma hora aquela plateia, ateia ou atoa sei lá o que quer porque ao invés de trabalhar estavam todos parados ali eu também e a discussão chegou naquele ponto e naquela hora, meus irmãos o povo dizia olha lá a coisa e naquele momento, meus irmãos foi a minha inauguração como pregador do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo o irmãozinho do lado olhava a regalar porque não acreditava que tivesse crente, não é? mas nós sabemos, meus irmãos que não vamos abrir mão ainda que alguns pseudos intelectuais venham dizer que o homem tenha vindo macaco ou de outras coisas nós sabemos que quem criou o homem é Deus você é filho imagem e semelhança de Deus meu amigo que entrou aqui pela primeira vez muitas vezes as forças do mal querem transformar você na verdade, hoje essa teoria da evolução é tão contrária que na verdade o homem não está evoluindo o homem está regredindo o homem no passado vivia 930 anos daí pra mais e o homem de hoje quando vive sem já é uma festa vai pro Guinness Book com 120 quantos? aquela mulher 125 anos de idade é o máximo que se pode chegar meus amigos eu glorifico 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 o meu Deus porque sei que sou imagem e semelhança dele aleluia a evolução fala de diferentes animais que antecedem o homem e nós já estamos acostumados com essa falsa teoria mas como Deus em Gênesis diz que ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança e nos deu a capacidade de investigar e criar e como Deus sabia que o homem teria esse tipo de dúvidas eu quero que vocês abram comigo a palavra de Deus quando Deus sublimemente orienta o apóstolo São Paulo no primeiro capítulo de Coríntios capítulo 15 versículo 39 ele diz olha nem toda a carne vamos abrir aí primeiro Coríntios 15 39 nem toda a carne é a mesma carne mas uma é a carne dos homens a outra a carne dos animais a outra dos peixes a outra a das aves para tirar qualquer dúvida meus irmãos aqui Deus está dizendo que há diferença entre animais e homens animal produz outro animal quatro patas produz outras quatro patas homem produz outro homem e se o homem é imagem e semelhança de Deus pelo amor de Deus porque é que você continua nessa vida de amargura porque é que você continua nessa vida de tristeza lembrando que hoje você pode voltar a ser filho de Deus se você abraçá-lo com fé homem meus irmãos com mulher produz outro homem com outra mulher e assim vai e nós sabemos disso nós sabemos que o homem só produz homem e mulher e nós sabemos que essa é a descendência porque a Bíblia diz aqui olha que Deus não produz homossexuais ou lésbicas não aqui nesse versículo capítulo 5 versículo 2 as descendências de Deus a imagem e semelhança de Deus foram criados macho e fêmea e os abençoou não foram criados hermafroditas se houver são anomalias porque pode aparecer pessoas doentes não foram criados homossexuais não foram criados duas lésbicas Deus não disse olha vou criar macho e macho ou fêmea e fêmea Deus disse vou criar macho e fêmea e os abençoou união de homem com mulher e abençoado união de homem com homem amaldiçoado goste ou não nós não vamos abrir mão disso a Bíblia diz que ficarão de fora do céu os efeminados e aqueles que se comportam desta maneira quando isto acontece há uma anomalia oriunda do pecado homossexualismo hoje é uma epidemia por quê? porque satanás quer desmoralizar a criação de Deus esta é a razão eu não vou negar que existam anomalias por exemplo pode aparecer pessoas problemas de duas cabeças já temos visto problemas dessa natureza pessoas sem braço se aparecer uma pessoa com deficiência chamado hermafrodismo com os dois sexos é uma anomalia rara mas o que está vendo essa epidemia de homossexualismo na verdade não são pessoas doentes físicas são pessoas doentes mentais influenciados por uma força demoníaca que quer desmoralizar a criação de Deus mas não vai nesta noite se você se sente um homossexual Deus vai te curar agora vai curar a tua alma porque o teu organismo já está curado há muito tempo saiba que Deus pode te ajudar aqui esta noite não receba esta influência demoníaca que quer disseminar esta situação caótica em que está o mundo e pior é que alguns homens sem a menor noção do conceito divino sem ter parâmetros acham que devemos contemplar este erro com uma lei é a mesma coisa dizer está todo mundo tomando droga vamos legalizar a droga está todo mundo roubando vamos fazer uma lei no Brasil para permitir o roubo não vamos não não vamos nos curvar se muitos estão calados nós não iremos nos calar a igreja vai gritar em alto e bom som somos filhos de Deus somos filhos de Deus e se houver anomalia Deus cura Deus cura Deus cura Deus cura aleluia oh glórias a Deus Deus ainda diz em 1 Coríntios capítulo 7 versículo 2 por causa da prostituição cada homem tem a sua própria mulher cada mulher tem o seu próprio homem ele não está dizendo cada homem tem o seu próprio homem cada mulher tem a sua própria mulher não senhor ele diz cada homem tem a sua própria mulher cada mulher seu próprio homem nós fomos formados com sexos diferentes a Bíblia diz macho e fêmea a propagação do homem ouçam porque isto é muito importante a propagação o crescimento do homem é regulada por Deus não há alternativa quando os homens começam a mudar imagina se Deus fizesse dois homens no paraíso teria acabado a história ali se ele tivesse feito duas mulheres a história teria parado ali não haveria procriação da espécie não há nada que possamos fazer para mudar não há como mudar o homem aliás quem quer mudar nem é o homem viu meus irmãos quem quer mudar é o satanás ele quer deformar mas a propagação o crescimento do homem é regulada por Deus não há alternativa muitas pessoas ficam querendo manipular Deus já estão querendo fazer clones já estão querendo escolher sexos já estão querendo manipular uma das últimas pesquisas apareceu na revista isto é e um homem está dizendo eu vou fazer clonar já deve estar fazendo não há lei que consiga proibir alguém que quer andar na contramão ou na contravenção e eu não tenho dúvidas que alguns clones já estão sendo feitos o homem segundo a reportagem até colocou o homem se tornou Deus irmãos quando o homem chega nesse ponto eu sei que os avanços científicos são em função da capacidade que Deus deu ao homem Deus não deu isso aos animais pior que alguns querem se comportar ou achar que o homem veio quanto mais intelectual o indivíduo chega e ele pensa que o homem veio do macaco se o homem tivesse vindo do macaco o alfaiate devia ter mais uma peça para construir devia ter homens com o rabo ou macacos andando com óculos nas árvores irmãos o homem não veio do macaco coisa nenhuma Deus fez o animais separado e a bíblia diz que Deus fez o homem o diabo quer mudar mas não vai mudar a imagem e semelhança que você pode aproximar dele esta noite receba a glória de Deus não se rebaixe glorifique a Deus porque ele está aqui esta noite para te ajudar eu quero ainda concluir porque infelizmente o meu tempo venceu eu quero que vocês leiam comigo porque o assunto apenas se nos abre Romanos capítulo 1 versículo 18 eu quero abrir com vocês Romanos capítulo 1 verso 18 em diante vamos ler até o verso 28 para que ninguém saia com dúvida daqui Romanos 1 verso 18 diz assim porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém olha lá que detém a verdade em injustiça em outra versão dizem mentira por quanto que Deus o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis por quanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de zaves e de quadrúpedes e de répides pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração a imundícia para desonrarem os seus corpos pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente pelo que agora vem uma das partes que nós estamos abordando esta noite pelo que Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens os varões deixando-nos o natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros varão com varão cometendo torpeza recebendo em si mesmo a recompensa que convinham ao seu erro e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém e eu sei que a Bíblia diz aqui olha meus irmãos Deus os entregou as suas paixões infames aqui está claramente a palavra de Deus há indivíduos que se professando sábios serem sábios mudaram a verdade em mentira deixaram até o uso natural das mulheres diz a palavra de Deus ela é clara estamos numa sociedade que supervaloriza o sexo que banaliza a união que destrói os conceitos e as mulheres e os homens entraram numa sodomia sem volta a sociedade perdeu os conceitos a vergonha toma conta dessa terra mas eu declaro nesta noite na autoridade de Deus como ministro do Senhor a justiça de Deus virá sobre a terra portanto se você está que esta noite não foi um acaso foi Deus quem te trouxe aqui para te advertir nesta hora saiba que além de você não ser um animal e sim filho de Deus você deve saber que ele quer tê-lo como imagem e semelhança dele portanto abandona o pecado abandona o erro abandona a prostituição abandone as paixões infames que são normais aos animais não aos filhos de Deus nesta noite eu glorifico meu Deus e convido todo o povo de Deus a glorificar ao Senhor nesta hora porque somos filhos de Deus quero concluir aqui eu quero dizer esta noite mais uma questão que aprendemos aqui que os descendentes de Adão nasceram em pecado aí você deve estar dizendo mas espera aí pastor Tacaema o que é que tem de ver o que é que tem de ver os filhos de Deus com o que o Adão fez o que é que tem de ver a descendência de Adão com o que Adão fez o que é que tem de ver isso com o pecado o que é que tem de ver se Adão pecou foi ele não os filhos é aqui que nós vemos a questão mais profunda somos herdeiros de um vírus pior do que a AIDS infelizmente a contaminação dos nossos pais trouxe a mortalidade ao ser humano a Bíblia diz e nós provamos na sequência porque eu quero que os irmãos saibam nesse estudo do livro de Gênesis que no primeiro capítulo Deus fala da criação no seu aspecto geral no capítulo 2 Deus fala do plano definitivo de Deus para as nossas vidas no capítulo 3 de Gênesis Deus aborda o fracasso do homem frente ao plano de Deus no capítulo 4 Deus fala do resgate que ele proporciona através da morte do cordeiro e no capítulo 5 ele volta ao assunto para esmiuçar a questão porque é muito importante as pessoas saberem essas questões principais primeiro você tem que saber que Deus criou o homem a imagem dele segundo Deus criou o homem macho e fêmea terceiro toda a descendência de Adão ela nasceu em pecado hoje você está aqui você é um pecador o teu filho que vai nascer já vai nascer em pecado Gênesis 5 3 nós vemos aí na sequência deste assunto do capítulo 5 a questão o que ocorre com o pecado Adão gerou 7 aos 130 anos não vai dar tempo de dizer tudo mas eu vou fazer um resumo Adão aqui mostra a genealogia não é? Adão gerou 7 fala de Adão até não é aliás até sem cão e já fé mas Adão gerou o primeiro filho 7 aos 130 viveu 930 anos a Bíblia diz no versículo 3 que gerou filhas e filhas e depois conclui e morreu Adão aí o filho seu filho 7 gerou Enos gerou filhos e filhas viveu 912 anos e no final diz e morreu Enos 905 anos gerou filhos e filhas e morreu e aí daí pra frente e fulano morreu e morreu e morreu e morreu e o que é que quer dizer isso na palavra de Deus que isso tem a ver com o pecado o pecado trouxe a morte Romano 6 23 diz o salário do pecado gera a morte goste ou não você e eu nós somos irmãos e herdamos o vírus o vírus do pecado o vírus e com consequência disso a morte estamos conseguindo nós temos um que pede um vírus igualzinho ao AIDS a AIDS fica incubado dura 10 anos 8 anos depois a pessoa dura 10 12 anos e acaba e morre o homem tem o vírus do pecado o vírus do pecado gera quanto? 70, 80, 100 anos e depois ele não adianta estamos com o vírus igual o da AIDS que é exatamente a perda da chamada imunidade do ser humano o homem era o ser perfeito criado por Deus mas o pecado o vírus do pecado trouxe a morte ele vive começou vivendo mais porque era um ser perfeito e veio diminuindo diminuindo e hoje quando o homem com todos os recursos modernos quando ele chega aos 120 anos é um milagre é uma exceção meus amigos se não houvesse pecado a Bíblia diz que o salário do pecado gera morte se não houvesse pecado não haveria a morte goste ou não eu e você vamos ter que enfrentar isso Romano 5, 12 eu quero adiantar aqui diz em Romano 5, 12 pelo que? como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou para todos os homens por isso todos pecaram quer dizer quando nasce o menino nasce o menino pecador e aí você se preocupa agora você chega num ponto que começa a entender que toda a ciência que todo o avanço que tudo que você faz o estudo que você adquire a fama que você goza a beleza que já se foi a juventude que já desapareceu e agora quando começam a cair os seus cabelos a embraguecer os seus cabelos as doenças da velhice começam a chegar as dores nas colunas as dores nas pernas você começa a perceber que todo o dinheiro toda a fama tudo que você consegue não leva a lugar nenhum e aí onde está a esperança quando você sabe que nós temos o vírus do pecado dentro de nós há esperança para os descendentes de Adão há esperança para mim se passarmos a morte se nós nós passamos essa esse assunto da morte de geração em geração o que fazer com certeza esta é a pergunta de todos os senhores esta noite e com certeza também você chegou a conclusão por maior função que você tenha por maior grau de cultura que você tenha por maior posição que você tenha na nossa sociedade brasileira você já chegou a conclusão que você precisa de um salvador e pode ter certeza que você não será salvo com ramo de arruda na orelha não será salvo com dar dentadas em galinhas pretas nas encruzilhadas da vida a luz que você vai acender na sua macumba é muito sem vergonha porque é luz de vela você não vai receber a cura com patoás tranca-ruas e bomba-giras você não será salvo por estas coisas o teu horóscopo não vai te levar a nada os discípulos de Omar Cardoso vão tomar o teu dinheiro porque custa 3,99 cada minuto de ligação vai tirar o teu dinheiro e não vai resolver o teu problema o discípulo daquele homem com cara de mulher chamado não sei o que lá mercado não vai resolver o teu problema é o famoso Mercosul querendo tirar o dinheiro aqui de Curitiba mas eu quero te dizer que se isso nada resolve é porque você já percebeu que tudo isso são paliativos eu quero oferecer nesta noite estou trazendo o assunto para que você saiba que você é filho de Deus e o crente não precisa de patoá figa trevo de quatro folhas uruco baca não anda atrás de tranca-rua bomba gira de nada disso porque ele tem o Criador dos céus e da terra somos filhos de Deus não precisamos nos contentar com porcaria temos coisa boa quantos dizem isso glorifica o Senhor agora nós temos Deus em nossas vidas Jesus está aqui para te ajudar para te salvar esta é a razão você não quer se curvar você não quer acertar e aceitar estar sentado do irmão humildezinho que na sua simplicidade porque se meu Deus é grandioso aceita intelectual aceita analfabeto aceita rico aceita pobre homem e mulher não aceita homossexual porque Deus não fez homossexual isso não é criação dele ele esta noite quer dizer para você que com tudo que você tem ou que você não tem ele salva você porque ele é ele quer te dizer que você é filho dele você é filho dele você é filho dele Deus quer te ajudar a descendência de Adão a descendência de Adão necessita de Deus necessita de Deus Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim porque ele queria mostrar para o povo que o sacrifício seria do cordeiro que haveria de morrer para perdoar o pecado João Batista quando um dia olhou para Jesus fez a mais bela a mais linda a mais sábia a mais lúcida de todas as declarações olhou para Jesus e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e hoje nós queremos te oferecer este Jesus queremos que você saiba que você é meu irmão que eu sou teu irmão e que no meio desta palavra que talvez seja loucura para você você percebe que não há loucura é loucura para quem vai morrer mas para nós que somos salvos é poder é poder é poder é poder de Deus nesta noite você pode ter o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo eu quero concluir mas eu não poderia passar este momento sem oferecer uma oportunidade para filhos de Deus que estão aqui que estão desnorteado perdido em meio aos conceitos oferecido pela sabedoria pelos homens pelos filósofos desta terra e quero te oferecer uma oportunidade de salvação você já percebeu que o vírus do pecado está dentro de você e que não há salvação porque você vai morrer um dia mas eu quero te oferecer algo que vai ser a cura da sua enfermidade eterna eis o cordeiro de Deus que tira o teu pecado o salário do pecado gera a morte diz aqui esse versículo que eu li em Romanos mas sabe o que a Bíblia conclui aleluia salário do pecado gera a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna pela Virgem Maria não aí o católico diria vixe salário do pecado gera a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Buda não salário do pecado gera a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Paulo não aqui na minha Bíblia diz o salário do pecado gera a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor receba Jesus esta noite meu Senhor aceite agora diga eu te abraço Jesus agora eu entendo o plano de salvação eu fico pensando o que fez Deus algo que a gente não consegue entender Deus dar esse presente em Romanos 3 verso 23 a 25 não dá tempo de ler vamos ler assim porque Deus o homem precisa de um salvador e eu quero concluir em Romanos 3 23 a 25 eu quero ler com vocês Romanos 3 aleluia e vou concluir esta noite aleluia para que você saiba que esse Deus grandioso sua grande misericórdia dele o amor dele para fazer isso para com você comigo esta noite aleluia eu quero abrir Romanos 3 e terminar aqui esse pequeno estudo bíblico para que todos possam entender o plano do Senhor nós somos imagens semelhança os descendentes de Adão são imagens e semelhança de Deus e eu quero ler aqui porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus mas sendo justificados agora gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus ao qual Deus propôs para sua propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados já dantes cometidos sob a paciência de Deus para demonstração da sua justiça nesses tempos presentes para que ele seja justo e justificador daqueles que tem fé em Jesus concluo nesse momento sem ter que dizer mais nada mas quero dizer a você meu amigo que se você nesta noite colocar a sua fé em Jesus você vai ser salvo hoje só um louco só um tolo não vai aceitar isso que você pode receber gratuitamente não precisa pagar promessa não precisa ir a pé daqui a cidade aparecida com uma cruz nas costas não precisa pagar novena não sei o que não senhor se você pela fé aceitar Jesus Deus vai transformar a sua vida naquilo que você imaginava que era um animal num filho de Deus imagem e semelhança do senhor você é descendência de Deus nesta noite vamos ficar em pé e vamos adorar ao senhor os que são filhos de Deus aqui vão glorificar a Deus esta noite amém oh louvado seja o nome do senhor mas eu quero perguntar aqui quantos estão aqui esta noite que reconhecem a necessidade de uma aproximação com Deus